A dança faz parte do ritual que louva os deuses em busca de proteção. A flauta, elemento sagrado, é tocado pelos homens. Cerimônia conduzida pelo ancião da aldeia com 102 anos. Eu estou a cerca de mil quilômetros de Cuiabá, na região de Juína. Mais precisamente, na aldeia da etnia, na Uenê, na Uê. Aqui, cultura e tradições são extremamente preservadas. São 52 moradias que abrigam mais de 1.400 indígenas. Em uma ação solidária, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, entregou 500 cestas de alimentos e kits de higiene e limpeza às famílias que vivem na comunidade indígena. Elas receberam também 500 cobertores. A iniciativa faz parte dos programas Ser Família Indígena e Ser Família Solidário, idealizados pela primeira-dama. Estamos indo nas aldeias indígenas, estamos indo nos quilombolas, estamos indo nas fronteiras, em todos os locais de todas as cidades. Onde demandar e tiver público que a gente precisa atender, nós estamos indo buscar os matogrossenses e dando realmente cidadania e trazendo dignidade para cada um deles, conforme a determinação da nossa primeira-dama. E a gente vê a preocupação que a primeira-dama tem com o social do Estado. E em especial com os nossos indígenas, né? Haja visto esse momento tão importante, nós que sempre estamos aqui fazendo trabalho com essa etnia, hoje estamos em uma ação diferenciada do governo do Estado. A etnia já recebeu por duas vezes a visita da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e do governador Mauro Mendes. Momentos que os indígenas guardam com muito carinho. Virginia Mendes veio aqui, né? A aldeia lá, da primeira-dama, né? Ele veio à aldeia, trazer coisa para nós, trazer tabasca, entendeu? Ele é boa, cara, porque ele gosta muito do índio, né? O mutirão oferece também diversos serviços de cidadania. Aqui nesse espaço montado pelo governo do Estado, é possível emitir a segunda via da certidão de nascimento, assim como também a plastificação e cópia de documentos. Nós, indígenas, agradecendo o governo do Estado de Mato Grosso. Mauro Mendes, a primeira-dama, Virginia Mendes também, que estão dando grande oportunidade para as comunidades indígenas. que estão dando grande oportunidade para as comunidades indígenas. Música 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 Música